Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Breno Azevedo, sou engenheiro civil Estamos aqui dando continuidade em uma série de vídeos sobre o QI, editor de armaduras E após a última aula, onde nós falamos sobre alterar um elemento específico E mandar essa alteração lá para as pranchas Quem não pegou, quem caiu aqui de paraquedas, volta o vídeo aí E pega a sequência para entender melhor Eu resolvi fazer esse vídeo para chamar a atenção de um cuidado Não sei se vocês perceberam ou não Mas é muito importante a gente falar sobre a questão que o QI editor não faz verificação Como assim, Breno? Não faz verificação? Vamos para o vídeo que vocês vão entender Olha pessoal, nós fizemos esse exemplo aqui da viga V1 Nós alteramos aqui a viga Mas nós alteramos ela lá no Eberic Recalculamos, inclusive todo o pórtico Verificamos, beleza, e mandamos ela para cá E ele substituiu aqui o elemento V1, a viga V1 Assim, você está fazendo as verificações que são necessárias Inclusive alterando a área de aço e etc Toda alteração que você fizer aqui no âmbito do QI editor Muito cuidado Certo? Muito cuidado Porque depois que você alterar aqui Não vai ter volta Então se você alterou aqui no QI editor Sem passar pela verificação do Eberic E você alterou errado O elemento vai errado Porque o QI editor não vai mandar Ele não vai chamar a sua atenção Vamos fazer aqui um exemplo Para ficar claro Vamos pegar aqui Aqui mesmo, eu sempre coloco aqui na minha tabelinha Essa tabela de aço Eu coloco aqui na minha prancha Às vezes é muito necessário Eu acabo colocando aqui Então vamos fazer aqui uma alteração Nessa viga V1 Certo? Ela passa aqui no vão Com duas barras de 6.3 E aqui nos trechos Nos trechos intermediários Ela precisa de mais duas barras Então ela passa com quatro barras de 6.3 Certo? E aí eu quero dar uma limpada aqui Nesse detalhamento Para diminuir essa pedaceira Então, vamos aqui Quatro barras de 6.3 Tem 1.26 cm² 1.26 Três barras de 8 Tem 1.50 Então, três barras de 8 cobre Quatro barras de 6.3 Certo? Então vamos fazer aqui essa alteração Vamos substituir essas quatro barras de 6.3 Por três barras contínuas de 8 Então vamos lá O que é que nós fazemos? Dois cliques no elemento Para entrar no detalhamento do elemento Aí vamos aqui limpar Essas duas barras aqui Limpamos E limpamos aqui também E agora o que é que nós fazemos? Aquela alteração de propriedade Da armadura que nós vimos lá Nas aulas iniciais Clica na barra Vem aqui em propriedade Alterar aqui a bitola de 6.3 para 8 E alterar aqui a quantidade de 2 para 3 Pronto Então eu alterei de 4 barras De 6.3 para 2 de 8 Vou só mover aqui Essa barra aqui um pouco aqui para cima Para não deixar aqui esse vácuo Ficar mais organizado Vou ajustar aqui Downline aqui Para ajustar aqui essas linhas guias AJ Selecionei minha referência Enter E vou clicar aqui nessas minhas linhas guias Para não ficar essa pedaceira passando Cliquei aqui Deletei Vou pegar aqui essa minha seção transversal Vou só afastar ela aqui um pouquinho para cima Para ficar melhor E vou fechar aqui Pronto Minha viga V1 está alterada Compreenda que eu fiz a verificação Cobri a área de aço Bacana Show de bola Está correto Agora digamos que Na hora que você vai fazer isso aqui Vamos dar aqui dois cliques Ao invés aqui de duas barras de 8 Vou sair aqui Ao invés de 3 barras de 8 Que dá 1.5 Digamos que você botou duas barras de 8 Que dá 1 E 1 aqui 1 cm² É inferior A 1.26 Que é a área de 4 barras de 6.3 Então você Por um equívoco Vamos dar aqui dois cliques Selecionou aqui Ao invés de 3 aqui Você colocou duas E não prestou atenção Fechou E se deu por convencido aqui Que estava tudo certo O que é que ocorre? Não tem nenhum mecanismo Aqui dentro do QI Editor Que vai lhe chamar atenção Que vai disparar a notificação Que vai dizer que o seu detalhamento Está errado Isso ocorre lá no Eberic Aqui não Então muito cuidado Para essa questão Do QI Editor Não fazer verificação Se você quer Está seguro Faz a alteração Que você precisa No Eberic E traz para cá E quando for fazer alteração Com relação aqui A otimização de armadura Muita atenção Porque se sair errado aqui Ele não vai lhe notificar Beleza? Espero que tenha sido útil Então pessoal Era isso Obrigado pela atenção Dúvidas ou sugestões Podem ser encaminhadas Para os nossos canais De comunicação Instagram Engie Breno Azevedo Com dois N's Ou para o meu e-mail Breno.Azevedo ArrobaRotaEmail.com Breno com dois N's Ou mesmo nos comentários Aí do chat Para o YouTube E curta Compartilhe Siga o canal Aciona o sininho Para quando chegar A novidade Você ficar Você tomar conhecimento E com certeza Isso vai ajudar Bastante Nesse esforço Que estamos fazendo Em disseminar Informação de qualidade E daí E daí